Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz, Pai Então por favor me guia, pra que eu nunca te trate com indiferença Eu quero realmente te conhecer, ficar mais próximo de você Eu nunca quero deixar de sentir a tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie, Sobre as águas eu caminhei Por onde quer que chame, Leva-me mais fundo do que já estive E minha pele será mais firme, Senhor em tua presença Pai, eu já não sei mais o que dizer, Nas minhas orações espero algo acontecer Minhas lágrimas derramadas só pra poder te ver Então hoje estou entregando a minha vida pra você E faça o que quiser, pode até tirar ela de mim Porque se for uma vida sem você, eu prefiro ver Por favor, meu Senhor, não me deixe mais errar Porque isso vai me afastar e eu não quero viver assim E às vezes eu choro, de noite peço perdão E fico me perguntando, será que foi de coração? Eu sei que às vezes parece que é uma emoção Mas eu sei que vou ser real e vai fazer transformação Então guia-me pra que em tudo em ti confie, Sobre as águas eu caminhei Por onde quer que chame, Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme, Senhor em tua presença Por favor, Senhor, muda-me identidade Faz eu me transformar em quem eu sou de verdade Porque eu sei que um dia eu posso encontrar a liberdade Eu sei que pra viver seus planos ainda não tá tarde Eu quero de novo te sentir, pra essa presença eu dar importância Me ensina como agir, pra eu ter a pureza de uma criança Pra eu ficar mais perto de ti e finalmente acabar com toda essa distância Eu quero persistir, então por favor me livra da inconstância Me perdoa, Senhor, por pedir que você ficasse mais presente Quando você sempre esteve ali, mas eu que me fazia ausente Mas só você sabe quantas vezes eu clamei Agora pelo seu amor eu sei que eu me transformei E ao teu nome eu clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Eu sou teu E tu és meu E tu és meu